Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre membrana celular, basicamente sobre as funções e a estrutura da membrana celular. Para começar, essa membrana celular está presente em todas as células, tanto nas eucariontes quanto nas procariontes. E as suas funções, as três principais funções dela é revestir a célula, ao revestir ela já protege, porque ela é uma camada ali, ela protege e também ela seleciona tudo que entra e tudo que sai dessa célula. Tudo que entra e tudo que sai tem um termo que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ela seleciona aquilo que ela precisa, aquilo que ela não precisa, então ela tem esse poder. E a estrutura dela é basicamente formada por lipídios e proteínas. Então quando vocês escutarem lá que a estrutura da membrana celular é uma estrutura lipoproteica, é isso, tá? Por lipídios e por proteínas. A maior parte da membrana celular, ela é composta por fosfolipídios. E o que são esses fosfolipídios? No nosso desenho aqui, eles estão representados em vermelho. São vários fosfolipídios formando uma bicamada fosfolipídica. Eu peguei ela aqui e separei aqui no cantinho para falar um pouquinho dos fosfolipídios e da função que ele exerce. A cabeça do fosfolipídio, ela é uma cabeça hidrofílica, ou seja, tem afinidade com água, tá? E as caudas são hidrofóbicas, eles têm receio de água, eles não gostam muito. Tanto é que na estrutura da membrana celular, as caudas hidrofóbicas estão conectadas entre si aqui, bonitinhas, mas não voltadas por lá, no meio da água ali, que é o que eles têm afinidade, ok? Qual a função dos fosfolipídios, então? É impedir moléculas polares e íons de penetrarem na célula ou saírem dela, tá? Singer e Nicholson, ele disse que a membrana celular é um mosaico fluido. Todas as moléculas delas estão livres para se deslocar, tá? Assim como os fosfolipídios se movimentam facilmente entre si. Aí, vamos imaginar, o que que isso quer dizer, tá? Vamos imaginar que eu conseguisse dar um peteleco aqui nessa membrana celular, o que aconteceria? Ela iria se movimentar muito rapidamente, sair dessa estrutura original e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela demoraria para sair da estrutura original, ela demoraria para se reorganizar. Então, ela tem o poder de se reorganizar, de se formar novamente muito rápido. Depois de lá, ela se movimentou muito rápido e voltou à forma original dela, tá? Lembrando que tanto essa parte dos fosfolipídios estão viradas para fora da membrana, ok? Aqui, fora da célula, da célula extracelular e para dentro da célula aqui no citoplasma intracelular, ok? Ela tem afinidade com água, por isso que ela está aqui, voltada para fora, tá? Mais uma coisa muito importante, nós vamos falar muito em bicamada fosfolipídica, por isso, para fora, para cima e assim por diante, tá? Aí vocês vão me perguntar, se ela seleciona o que entra e o que sai, o que que entra e o que que sai, o que que permeia essa membrana celular aqui? Nós temos alguns exemplos, tá? O CO2, por exemplo, que é da respiração celular de dentro da célula, que ela depois vai ser eliminada pelos pulmões. Ou o oxigênio, que entra livremente por essa camada, sem problema nenhum, e depois ela passa para a respiração celular também, fazendo todo aquele processo que a gente já conhece, ok? Moléculas maiores não passam tão fácil, principalmente a água, a água não passa tão fácil por aqui, tá? Aí, recentemente, isso é mais ou menos 15 anos, tá? É recentemente, quase a idade de vocês, mas recentemente foram descobertas proteínas que são aquaporinas. O que que isso quer dizer? Elas facilitam a passagem dessa água, tá bom? Falando em proteínas, aqui no nosso desenho, nós temos três formas delas estarem representadas aqui, ok? A primeira delas é o canal proteico. O que que é? Qual é a função disso? É uma proteína de transporte, ou seja, ela facilita o que entra e o que sai, aquelas moléculas maiores que a gente estava falando. Por exemplo, os elétrons, que é aquilo que a camada de fosfolipídio dá uma segurada. Então, essa proteína, ela vai conseguir dizer o que entra e o que sai ali de uma forma mais fácil. Ela tem que facilitar essa entrada e essa saída, tá? Nós temos uma outra forma de proteína, que é a proteína transmembranar. Ela passa de um lado para outro, tá? Da célula e ela é representada aqui, ok? E nós temos mais uma, que aí é uma proteína extrínseca. Essa daqui pequenininha, ela pode estar voltada tanto para dentro da célula, quanto para fora da célula, tá? Essa aqui, ó, a gente tem aqui a estrutura proteína globular que está para o lado de fora e aqui ela está para o lado de dentro da célula. É a mesma proteína, tá? Qual que é a função desta proteína? Ela é uma função enzimática, ou seja, ela consegue acelerar as reações que acontecem e que precisam acontecer para a célula, tá bom? Temos mais um ponto muito importante aqui que vocês vão me dizer que isso é ruim, mas não é. Só em excesso. Essas bolinhas pretas aqui que tem no meio da célula são denominadas de colesterol, ou seja, gordura. Mas o colesterol não é vilão de um monte de coisa e tal? É em excesso, em muito excesso, mas a gente precisa deles para que tudo seja de uma forma mais natural aqui para a membrana. O que ela faz nesta membrana celular? Ela dá rigidez à membrana, tá? Se não tivesse a gordura, ela seria muito fácil, então ela dá uma rigidez, ela dá forma a esta membrana celular, ok? Nós temos aqui também, em azul e em verde, duas estruturas muito conhecidas, que é o glicolipídio e as glicoproteínas. As duas, elas formam a glicocálice. O que é glicocálice? Ela é responsável por formar o envoltório celular e, além disso, ela tem três funções muito bacanas. A primeira delas é proteger contra choque mecânico, contra batida, tá? Essa é a primeira função delas. A segunda função é reter o nutriente que essa célula vai precisar posteriormente. Por exemplo, a glicose. Eu sei que a minha célula vai precisar um pouquinho mais de glicose, ela retém segura e, quando ela precisar usar, ela dispara essa reserva de glicose. Esse é um dos exemplos. E aí, nós temos o terceiro exemplo, e não menos importante, que é o reconhecimento celular. Um exemplo, ela precisa reconhecer um órgão que vai entrar aqui ou não. Se ela não conhece, ela rejeita. Se ela conhece, ela aceita. Tá? Agora, para... Vamos imaginar aqui, ó. A gente pegou uma célula que foi a que vocês fizeram aqui. Essa daqui é uma célula eucarionte animal. Vocês fizeram ela para mim, identificaram cada organela, tudo bonitinho. O que é a membrana celular nessa célula para a gente identificar? Era como se eu tivesse pegado um pedacinho dessa parte verde que a gente fez aqui como membrana celular, recortasse e jogasse ela no quadro. Ela está ali. É isso aqui que a gente está vendo. Ok? Só para esclarecer. Finalizando um pouquinho mais, nós temos os citoesqueletos. Essa parte em verde aqui, que parece umas cobrinhas aqui. O que é o citoesqueleto? Para que ele serve? O que é esqueleto para a gente? Vamos associar. O esqueleto no corpo humano, ele serve para sustentar o nosso corpo. Aqui não é diferente, tá? A membrana celular, ela é sustentada pelos filamentos de citoesqueleto. Ok? Outra coisa, mas não menos importante, nós temos aqui uma célula feita por vocês, que é a célula vegetal. Nós temos a membrana plasmática aqui e ela é revestida por uma parede celular. Qual é a função dessa parede celular? É proteger, dar mais rigidez, ela é mais forte e também ela é permeável. Ou seja, ela facilita a entrada de substâncias como a água. Vamos pensar na plantinha. Ela precisa mais água, de uma forma mais fácil para que ela consiga sobreviver. Ok? Pessoal, nos vemos na próxima aula. Até mais!